Gente, olha só como começou o dia na mansão da Virgínia. Sério, foi pura empolgação desde cedo. O clima de festa ainda está no ar depois do primeiro mesversário do pequeno José Leonardo. Mas agora, a novidade é outra. Chegou o convite para o aniversário de dois aninhos da nossa querida Maria Flor. E claro, foi uma confusão adorável quando Florzinha recebeu o convite. Virgínia não perdeu tempo e compartilhou tudinho com os seguidores. A pequena Maria Flor ficou radiante ao ver o convite. Mas a Maria Alice, claro, não ficou para trás e também quis participar da bagunça. As duas ficaram super empolgadas e a brincadeira tomou conta, criando aquela diversão que a gente ama ver. No fim das contas, tudo acabou em risadas e muito amor. Porque a gente sabe que essas pequenas disputas entre irmãs são só mais uma parte dos momentos fofos na mansão das Marias. E agora, com mais uma grande festa à vista, a expectativa só aumenta. Com toda a energia da Virgínia e o charme das meninas, já sabemos que essa comemoração vai ser incrível. Fiquem de olho, porque tem muito mais alegria vindo por aí. E ó! Não, a boca! Eita! 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 A Flófô tá abrindo o convite dela. Aí a gente abre aqui, ó. E vamos pegar... Isso! Eita! Vamos lá! Vai, Flófô! Cuidado, gente, ó! Deixa a Flóf... Calma! Um de cada... Calma aí, gente! Vamos lá! Calma aí! Ó, agora chegou da Flófô! Ela vai abrir... Quer ajuda? Ajude, né, vovó? Ai, que lindo! Que coisa linda, vovó! Ó! Ah, não, gente! Eu não acredito! Eu não acredito! Vai, Flófô! Pega! A máquina pega! Pega, Fini! Cadê, Flófô? Deixa a mamãe te ajudar, amor! A Valeria despegou? Não sei porque eles pegaram lá, não! Extremamente difícil! Pegaram nada! A filha abriu aqui... Aquilo fez assim, ó! Ele abriu aqui! E pega! Flófô, o que você tá comendo? Deixa a mamãe ver! Ah! É a balinha do convite? Da Flófô? É? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Galera! Parecendo cobra aqui em casa! Né? Cês sabem! Pareceu duas ou três! Muito obrigada, minha dona! Já recebeu aí, já? Não, não, não. De nada! É o Pix? É o Pix! O Pix te olhou, hein? Mariazinha, o que a tia Maria... Essa que comprou pra Maria? Não, é azul! É a Maria aqui! E cê tá feliz? Azul! E a mãe vai comprar a mamadeira! Essa é de mamadeira! É! Isso aí! Que legal, né? A tia Maria, você é muito legal! E o que que a Maria vai dar pra tia Maria? Esse é o aniversário dela? O que eu dou pra tia Maria? Fala um beijo, um abraço! Acho que ela prefere comprar um presente mesmo, né? Isso do que tá... Ai! Aora! 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 Aora!